Morreu na tarde deste domingo, Guilherme Rian Santos André, de 21 anos, a segunda vítima do acidente entre a van e o carro na MG111. A segunda vítima fatal, né? Ele estava internado no hospital César Leite. Abalados com a notícia das duas mortes familiares e amigos, eles utilizaram as redes sociais para homenagear as vítimas, né? É que coisa, né, gente? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu.